E vamos de make-off do desfile que eu participei e do meu sapato que saiu na hora. Eu já tive que ir logo provando a roupa porque eu tinha sido uma das únicas que eu não tinha provado. Aí depois eu corri pra cabelo, maquiagem e aí depois a gente foi pro ensaio com todo mundo. Eu tava me sentindo a própria Lady Gaga, American Horror Stories. Eu não tô entendendo a vibe que eu tava lá. Um negócio meio bruxa, sabe? Aí depois de muito ensaio eu fui prender esse chapéu aí, que você não tá entendendo o peso que ele tava lá. Olha a minha cara de desespero porque ele não tava prendendo. Aí depois a gente foi pras fotos. E aí foi só esperar o babado acontecer. Nem por isso é que o meu sol tinha soltado. É porque eu fingi como se nada, filho. E aí na volta eu comecei a driblar lá os vestidos que tava quase passando a passar ela inteira. E aí no final eu fui gravar Ticos e Teco com as meninas. Que difícil! Eu tô gravando! A gente tomou um susto. Mas mesmo em alguns sustos no final deu tudo muito certo. Beijão, meus amores! Tchau!